O meu trabalho aqui hoje não é pra dizer, ah, foi muito bom estar com vocês, ficar com... Não, não é. É pra dizer assim, se você não der uma resposta pra tudo que você recebeu aqui, foi inútil o seu dinheiro. Porque Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Aquilo que você aprende, põe isso no teu espírito, te remete ao que você sabe. O que você recebe te remete ao que você tem. E você pode saber muitas coisas do universo de Deus, mas na hora do estreito você não vive do que sabe. Na hora do aperto você vive do que tem. Por isso não são as palavras pregadas aqui que vão fazer a diferença, mas do quanto que você se permite ser transferido do espírito pelo qual a palavra encarna. Há um movimento de despertar. Que palavras sejam liberadas, que destinos aqui sejam liberados. Ah, que se levante os homens que vão pras universidades, aqueles que vão avançar nesses dias, nesse lugar pra influenciar e revelar o poder do evangelho. E eu oro, irmãos, em nome de Jesus. Pra que toda a visitação de Deus no Brasil não nos transforme em uma babel. Mas que a gente seja aqueles dos quais, sabe, estão com seu estandarte levantado, estão com seus corações pegando fogo, sabe, sabe, e querem obedecer a ordem de Jesus. E aí Se inscreva no canal Faça sua inscrição pelo site Vagas Limitadas